Jesus levou tudo isso sobre Ele na cruz quando Ele morreu e nos deu a nova natureza. Aleluia, vamos fazer a nossa confissão então? O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Digo com todos glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos conhecer essa bondade de Deus porque a religião só ensinou tudo que é o contrário do que realmente Deus é. Então a religião ela é punitiva. A religião ela mostra um Deus carrasco, um Deus que se binga, um Deus que não ouve oração, um Deus que fica controlando tudo para prejudicar os seus filhos. Isso é tudo uma mentira porque é religião. O amor de Deus é a essência dEle que na hora que o homem caiu Ele já trouxe a solução, Ele já profetizou a solução e Ele enviaria o Seu Filho. Então o amor dEle demonstrado lá na cruz, Ele morreu por nós. Como que Ele vai se vingar de alguém que Ele morreu por aquela pessoa? Então veja que não tem senso o que a religião ensina. E o pior é que aquilo fica martelando na cabeça. Tipo, ah, sempre assim, não, você não está bom nisso, Deus não vai te abençoar. Não, você está muito... Gente, o que faz com que as bênçãos venham é a nossa comunhão com Deus, que é o nosso Pai. Quanto mais próximos nós estivermos do Pai, quanto nós fizemos aqui agora, esses momentos, né, desde a hora que a gente chegou, buscando esse Deus, entregando o coração dEle, nós para Ele, Ele tem como se aproximar de nós e fazer o que é preciso nas nossas vidas, para nós termos tudo. Termos uma vida, uma qualidade de vida que é a dEle. Não é a qualidade de vida do mundo, porque a coisa boa do mundo não tem nada mesmo que é de Deus. Porque é tudo coisa momentânea, terreno, como diz, é passageira. Agora tudo que é de Deus é eterno. Então, e ser santo, onde eu acho que eu estou morando, Ele começou a falar isso comigo, porque Ele quer me conscientizar bem do que é essa filiação nossa com Deus. Então Ele disse assim, tem muitas pessoas que dizem, o inferno é aqui na Terra mesmo. Vocês sabem, né? Acho que até a gente já falou isso antes, né? Porque é um sofrimento, porque é aqui na Terra. Deus falou, não, o inferno não é aqui na Terra. O sofrimento que as pessoas têm aqui na Terra é porque elas estão andando fora da Palavra de Deus. Então, quem não anda na Palavra de Deus, no caminho do Senhor, ela terece, essa pessoa tereza, porque não tem como receber a menos a proteção, o apoio, a segurança de Deus e a provisão, enfim, em tudo que uma pessoa precisa, porque ela está fora. Então, ela sofre sim. Ela sofre porque ela está andando no pecado. Quem sai da Palavra de Deus está andando no pecado, porque está andando nas trevas. Então, a pessoa pensa que isso é o inferno. Deus diz, isso não é o inferno, porque o inferno é a separação eterna de Deus, perecendo eternamente. Ele tem muito pior que isso. Porque ainda que se pense que está vivendo o inferno por causa de um problema, tem a chance de buscar Deus e reverter toda a sua casa. Estão compreendo? Então, veja o que a religião faz com doutrina errada, mostrando uma separação tão grande do filho com o pai, que somos nós. Então, nós, quando vem o sofrimento, nós temos que ir correndo, buscar esse caminho de Deus, essa Palavra e ficar lá. É lá que nós temos que ficar. Então, nós vamos ficar livres das dificuldades, daquele caminho errado que nós estamos anjando. Então, o inferno não tem nada a ver com o que é aqui na Terra. Isso tudo é um conceito errado. O sofrimento está acontecendo, acontece, porque está fora da Palavra de Deus. Tá, vamos ter circunstâncias. Elas não são agradáveis, porque é um ataque do diabo. Mas o Senhor mostra para nós que, diante, dentro dessa circunstância, dessa condição da pressão do diabo, nós temos um descanso em Deus. Isso é o máximo. Então, são coisas suportas. O sofrimento é diferente. O sofrimento é diferente porque nós, muitas vezes, nós temos que esperar a concretização da bênção. Esse é o sofrimento. Mas nós não estamos fora da presença de Deus. Não foi tirada de nós. Então, lá, nós encontramos consolo, lá nós encontramos paz, segurança, a Palavra que Ele nos dá, nos fortalece, nos supre, até que a gente veja tudo endireitado. Então, é uma situação totalmente diferente. Por isso que a adoração nos aproxima muito de Deus. Onde nós vamos recebendo o amor de Deus, e nós vamos vendo a vida de acordo com o que Deus fez. Porque a vida é dEle. Essa vida na Terra não é dEle. É outra vida. Sem futuro. Sem bênção. Então, estão acompanhando? Muito pior, sim, é o inferno para aqueles que estão condenados eternamente. Separados de Deus, não vai ter solução. Então, o inferno não é aqui na Terra, pois não. Deus corrigiu bem isso, esse conceito para mim. E se alguém vier me perguntar ou falar, eu já sei o que estou a falar, né? Porque a gente tem que estar sempre separado para tudo e tirar todos os conceitos errados que estão na nossa vida. Por falta de conhecimento da Palavra de Deus. Deus quer que nós entendamos, o Espírito Santo quer nos ensinar qual é a mente do Reino de Deus. Porque a mente do mundo, nós nascemos lá, fomos criados lá. e ela ainda quer ver esse jeito. É totalmente diferente. Não tem nada a ver com a mente do Reino de Deus que Jesus trouxe para nós. Para nós entrarmos nesse Reino e vivermos de acordo com a mente dEle. Então, nós precisamos muito da Palavra de Deus. Mas não é com o conceito racional. É com a revelação do Espírito Santo. Conforme nós estamos buscando Deus, orando em línguas, vendo a Palavra, conversando, adorando a Deus, meditando na Palavra, a nossa mente vai mudando. Porque nós vamos entendendo, aprendendo a mente do Reino de Deus. Todos que vão aprendendo a mente do Reino e vivendo lá, muda a vida. Começa a ter uma vida que é o que Jesus disse, vida em abundância. em todas as áreas, inclusive no modo de pensar. Nosso modo de pensar, gente, está totalmente errado. Estava, agora, Deus está fazendo um ajuste. Porque, gente, nós não somos filhos bastados, nós somos filhos legítimos de Deus. Ele fez uma adoção onde nós nos tornamos legítimos. Porque você sabe, quando o Tadal pega um bebê, como filho, eles adotam e aquele filho se torna legítimo. É incrível isso. Porque tem toda a documentação de pai e filho. Agora você é o herdeiro, você ocupa a posição dentro dessa casa como filho legítimo e herdeiro. Foi isso que Jesus fez para nós. Quando ele morreu na cruz e nos deu a vida dele. Então, Deus assumiu, sim, essa paternidade. Ele é o nosso pai. E nós fomos adotados, mas agora nós somos legítimos. Nessa adoção, nós entramos, foi difícil para entender isso no começo. Vocês conseguiram entender agora? Agora ficou bem claro. Porque nós temos um exemplo aqui, natural, que dá para a gente entender como ficou essa filiação. Muito embora, nós não estejamos usufruindo como devemos. Tá? Porque o filho, ele é adotado e agora ele é legítimo, não tem diferença alguma para ele. de ter um filho que não nasceu da barriga da mãe. Compreende isso? Ele não precisa pedir para o pai, será, pai, que eu posso abrir a geladeira e pegar um leitinho? Será que eu preciso trazer o dinheiro hoje, no fim do dia, pai, para eu poder comer e tomar banho e deitar na minha caminha? Isso existe, gente? Não. Ele participa de tudo igual. Ele senta no colo do pai, ele beija a mãe, ele está ali usufruindo de tudo o que o pai tem, o que aquele lá tem. Então, nós somos filhos. Nós precisamos deixar os filhos nos revelar isso. Depois a gente fica questionando Deus, não sei por que a minha vida é assim, não sei por que isso aqui. Porque está com a mente do mundo e não com a mente do reino de Deus. É outro tipo de vida. Como Jesus disse, vida em abundância. Isso não é, gente, uma coisa assim, sabe, que é uma ilusão. Não, isso é a verdade. A verdade é essa. Que o Senhor nos deu a vida dele. Então, precisamos demasiadamente da palavra de Deus. E tudo tem que ser um comércio. E não é fácil você aprender isso. porque, gente, é uma mudança radical. Porque é o oposto que Deus é com o que o mundo é. O Espírito, nós sabemos que não tem comunhão com a alma de nenhum. São duas coisas diferentes. Por isso que a alma tem que se sujeitar ao Espírito. Assim como nós todos temos que nos sujeitar a Deus. A essa mentalidade do reino. Estão entendendo? O reino de Deus tem uma mente. E nós precisamos aprender a andar no reino. Porque agora nós vamos deste reino. E este reino veio do céu. Então, é tudo de acordo com o que o céu é. Então, vamos abrir a nossa Bíblia agora só para a gente ver um pouquinho disso como que é essa mente do reino. É Timóteo. Segundo a Timóteo capítulo 2. Deixa eu ver aqui. Versículo 15. Vamos ler aqui para a gente entender o que Deus quer passar para nós. Capítulo 2 de 2 Timóteo capítulo 15. Diz assim. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar. Que maneja bem a palavra de Deus. Ele quer que nós tenhamos um entendimento tal da palavra de Deus que nós possamos viver dela. É isso que ele está dizendo. Agora, nós precisamos muitíssimo do Espírito Santo e dessa palavra para nós sabermos quem está passando o ensino para nós se é verdadeiro ou não. se é realmente a verdade como ele diz aqui. Que maneja bem a palavra do que? Da verdade. Que é tudo que está escrito na Bíblia. Que é o que Deus é. Entendem isso? Então, nós precisamos do Espírito Santo para nos revelar isso. Nós temos que saber usar a palavra de Deus para todas as situações da nossa vida. Não é para nós sairmos daqui e agora quando a gente põe o pé lá na rua nós vamos viver do jeito que o mundo vive. Com a mente racional. Não é para viver desse jeito. É para nós vivermos com a mente do reino de Deus. Aí é que está a vida em abundância. Então, isso é uma conquista que nós temos que ter. Fazer. Igual o povo de Israel teve que conquistar Canaã. Vocês estão sabendo disso? Tá? Aqueles que tinham a mente escrava nunca puderam entrar lá. Por quê? Porque eles queriam ficar com a mente escrava e que Deus colocasse eles lá. Se eles fossem colocados assim. Que nem um pacote lá dentro eles não iam ver seu reino. Porque a mente deles não tinha sido mudada. Deus tinha dado tudo aquilo para eles e eles iam ter sucumbido e perder tudo. Entende isso? Você nasceu de novo e está vivendo igual àqueles que morreram no deserto. Não souberam andar nas promessas de Deus. É interessantíssimo isso. Nós precisamos então buscar isso. é um exercício gente. É um exercício com prática. Igual andar de seta de moto. Eu não sei andar de moto. Tem que ter uma vez agora vai parar. Nem vou sair daqui porque eu não sei e não quero. Então para andar para mudar essa mente tem que ter prática com exercício. Para você aprender a andar com a mente do reino de Deus. Você tem tudo. Você tem tudo. A sua mente que é assim. Em todas as áreas. Vocês abrem isso e usufruem do que Deus nos deu. Ele nos deu essa terra. Nós temos que reconquistá-la porque está na mão do diabo. Está na mão da mente racional. É igual à terra prometida. Entende? Então só entrou aqueles que em 40 anos tiveram a mente transformada. Então estou dizendo que não é fácil mudar uma mente. Você não muda uma mente em um ano ou em dois. Vai, 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 mas é um processo. Você está conquistando. Você já está bem melhor do que o primeiro dia que você chegou aqui ou não? Claro! Você já sabe resistir a muita coisa e já sabe usufruir de muita coisa. Por quê? Porque a sua mente está se abrindo para o reino. Você está aprendendo. Então, não pode ser preguiçoso. Tem que ser diligente como Deus disse. Não pode ser negligente. Preguiçoso não vai conseguir nada. E muitos porque a mente racional ainda está tão forte porque não alimenta o espírito. A pessoa se manda. Ah, não, não, não. Estou muito bem. Não quero saber disso. Estão acompanhando? Só se o médico falar assim, ó, você tem câncer. Ah, vou tentar. Não consegui. Ah, vou morrer mesmo, acabou. Vocês estão acompanhando, gente? Não é só na área financeira, mas é na área de relacionamento, é na área profissional. Enfim, é a vida. É o todo que nós temos que buscar essa conquista. Entrar na terra prometida. Eles não entraram lá ganhando com espadas, com armas. Porque Deus disse que você não vence com armas. Não é desse tipo de guerra, mas é com inscrição. estão acompanhando, queridos? Então, vale a pena o seu momento que você arruma na sua vida todos os dias para estar com Deus. Olhar em línguas, adorar o Senhor. Olha, Deus já começa a agir se eu começo a fazer isso, porque Ele nos ama. E eu dou chance para Ele começar a agir na minha vida. O problema é nunca ficar lá. Ou ficar um dia, já não resolveu. Ou de verdade não entregou o coração. Muitas pessoas vão embora porque vêm aqui na igreja com um objetivo. Ah, eu quero tal coisa. Pensa que a feitaria, né? Mas nem na feitaria vai conseguir. Está certo? Nem na feitaria, porque é uma mentira tão grande que acaba sempre a vida da pessoa. Então, a pessoa vai lá um pouquinho de oração, vem na linha, recebe também oração, ouve a palavra, mas não entrega o coração. não consegue o que está querendo, porque acha que aquilo é a essência da vida. Não consegue, vai embora e nunca vai alimentar essa fé que nunca teve. Desiste, porque está querendo coisa que Deus não está podendo dar. Vocês estão acompanhando? Por que Deus não está podendo dar? Porque não dá o coração. Porque não tem entendimento da palavra. Porque realmente não está enfocando a fé. Eu quero Jesus por tudo. Então, se eu estou sofrendo por uma situação, eu tenho que buscar a visão de Deus para aquela situação para não sofrer mais. De repente, o que eu estou querendo para aquela situação não é o melhor para mim. Estão acompanhando? Porque a minha visão é distorcida da de Deus. Eu estou olhando com a visão, ou seja, com a mente racional, natural, derrotada, do diabo, terrena. Eu tenho que olhar com o jeito que Deus vê. aí sim eu vou ter sucesso, vou ter alegria e resposta das minhas orações. Vocês estão acompanhando? Então, é muito importante nós observarmos isso. Procure apresentar-te a Deus aprovado, gente. Tem gente que pensa que aprovado é agora querer limpar a parede da igreja, ficar suando. Deus não está nem preocupado com isso. O que precisa limpar é o nosso coração. o nosso modo de pensar, o nosso modo de ver, se está de acordo com a palavra. Então, isso é apresentar aprovado diante de Deus como obreiro que não tem de se envergonhar. Esse obreiro aqui não nem quer dizer que você está aqui de anegra e servindo a Deus ajudando as pessoas. Nem é isso. É um obreiro com relação a Deus, que você está servindo a Deus com as suas orações. vamos começar por aí, porque depois é que vai se ampliar para você ver o seu chamado e começar a fazer o que Deus quer. Então, como um obreiro aprovado, você ora devidamente, você entra na presença de Deus, você tem comunhão com Deus, seu Pai. Então, é importantíssimo. Eu trabalho demais, mas você não trabalha 24 horas por dia. Não existe quem trabalha 24 horas por dia. Só o relógio. Mas você não é máquina. Você é uma pessoa que tem um coração que nasceu de novo, que tem a natureza de Deus aí. Então, tem sim um horário para você buscar Deus. Para você também estar na igreja congregando. Por que que precisa vir na igreja? Porque tem que ouvir o sermão. Tem. Porque Deus está usando o sermão para te ajudar. Para você ir lá na sua casa fazer o que você precisa. Pegar a unção destes ensinos que Deus está trazendo para fortalecer lá em casa. É com uma graça de Deus que Ele faz isso. Lá em casa você consegue. Porque sozinho você vai murchando igual aquela erva que murcha ao meio dia durante o sol. Ninguém pode andar sozinho. Ou inventar uma doutrina para si. Vocês estão acompanhando? E aí Ele diz assim, olha, e que não tem do que se envergonhar. Esse hombre não tem do que se envergonhar. Quer dizer, como é que Deus não está se manifestando na sua vida? Por quê? É o contrário. Deus está então eu não tenho que me envergonhar de nada. Eu estou abençoada. Só não está abençoado quem não quer, tá? Porque não muda o coração. Agora, cuidado com esse negócio de abençoado porque tem quem está indo bem lá com as coisas do mundo e não está andando com Deus. Não é isso que Deus está falando. Vocês já entendem isso. Aí o versículo 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos pois os que deles usam passarão em piedade ainda maior. A essência desse versículo quer dizer procura entender a palavra de Deus. Porque se você não entende a palavra de Deus vai perecer mais ainda. Vai perecer igual ao ímpio. Estão acompanhando? É preciso ter entendimento. Quem que me faz entender a palavra? O Espírito Santo. Porque toda a escritura foi dada para nós pela inspiração do Espírito Santo. Ele diz aqui em Timóteo. Não é mesmo? Toda a escritura foi dada para os homens através da inspiração do Espírito Santo. Quer dizer, Ele que deu toda a escritura. Então só Ele pode dar o ímpio e a revelação para nós. Mas isso não quer dizer que a pescação tem na sua casa alimentando a doutrina. De jeito nenhum. Isso quer dizer que é para você orar muitas línguas, ler muitas palavras, receber os ensinos que você está recebendo para você aprender, para você ter revelação, compreensão da palavra de Deus, da mente, do reino de Deus, como que opera, como que é diferente. E nunca essa mente racional colocar bloqueios na sua vida, colocar um limite para que você não seja abençoado. Entendeu isso, queridos? Então é isso que Deus quer para nós. Precisamos ver mais a palavra de Deus. Precisamos buscar mais Deus, o entendimento. E você tem a obrigação de saber se o ensino que vocês recebem é a verdade ou não. Todo cristão tem. Então não vai ter desculpa diante de Deus. Ah, que a doutrina estava errada. Ah, mas eu achei não tem o que eu achei. Você tinha o que fez antes da palavra. O seu tempo em casa sozinho para orar a Deus e receber o entendimento e a revelação da palavra. Entendeu isso? Então nós temos que estar bem afiados na palavra. Não é para estar discutindo com os outros, mas é no sentido da revelação de saber como que a minha vida está sendo levada. Se é de acordo com os princípios ou se eu estou inventando uma coisa. Ou ainda tem raiz muito profunda de doutrina errada. Tá? Para nós sermos felizes e abençoados. Valeu, queridos? Então glória a Deus. Sim, é muito mais que nós podemos prolongar isso outro dia, mas começar por aí. Tá? Para você largar a mão de ser interesse nessa vida, busque a palavra porque ela é que criou todas as coisas. Ela é Jesus. Deus, meu Pai, que a Tua unção, Senhor, esteja agora sobre todos em casa que receberam essa palavra gloriosa. Eu creio que todos foram libertos, Senhor. Eu agradeço que você venha com a Tua luz para estas famílias, Senhor, tirar todas as trevas destes lares, que haja reconciliação nas famílias, nos lares, que haja salvação dos perdidos em nome de Jesus e que as doenças sejam curadas agora. Eu digo em nome de Jesus. Senhor, vem com a Tua provisão para aqueles que estão clamando lá em casa em nome de Jesus.